Olá aluno, estamos começando o capítulo 4. A partir deste capítulo voltaremos nossa atenção diretamente para a auditoria de software. O conceito de controle interno já era aplicável na gestão de empresas. Com a chegada da tecnologia da informação, esse conceito foi readequado para atender a nova filosofia de trabalho. Sua finalidade é definir uma política de organização e controle a fim de proteger os ativos da organização. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e à distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!